Atenção! Está entrando no ar mais um talk show de Juiz de Fora para o Mundo. Personalidades na TV. Uma produção da Design TV em parceria com a WR Digital Marketing e AF Produções. No oferecimento da nossa revista Personalidades JF, que em uma de suas edições trouxe em sua capa o nosso entrevistado de hoje. Professor Engenheiro Narese Júnior. Luiz Antônio Narese Júnior. Narese, muito bom dia. E eu gostaria de agradecer a sua amizade e o carinho de nos receber aqui na sua casa, porque você é uma pessoa especial e merece esse tratamento especial. Bom dia, né? São alguns anos realmente de convívio e amizade aí, né? E gosto muito de você aí e é uma honra para mim poder estar contigo aqui hoje. Narese, para quem não conhece, se é que ainda tem, quem não conhece, que hoje em dia com a internet democratizou bastante o espaço. E a gente gosta, né? Exatamente. Se não gostasse, mas como você se apresentaria àquelas pessoas que ainda não têm o prazer de me conhecer, Narese? Pô, eu primeiro representaria como uma pessoa alegre, divertida, transparente, alma boa, energia pura, né? Engenheiro que se apaixonou de fato pela engenharia, sofrendo e vivendo obras aí por todo o Brasil. E hoje, de tanto sofrer e tanto aprender, de ter um pouquinho de prazer de poder passar esse conhecimento à frente, ensinar algumas pessoas, alguns colegas, né? Então, é uma satisfação hoje de estar aí podendo passar um pouquinho de conhecimento. E atuando ainda firmemente na área de engenharia, com a empresa que eu sou executivo, que é a Progeno Engenharia, trabalhando nas obras do Brasil todo, tentando melhorar essa infraestrutura do Brasil, seja ela rodoviária, ferroviária, obras de barragem, fundação, soldagem. Então, eu sou um cara motivante e eu acho o seguinte, não é porque a gente trabalha que a gente tem que sofrer. Nós temos que fazer a coisa do nosso trabalho como se estivesse na nossa casa. Porque, às vezes, a gente demanda o maior tempo da nossa vida com os nossos colegas de trabalho. O que é, tem uma verdade atual. Acredito que hoje você passa mais tempo fora de casa do que aqui na sua própria residência. Infelizmente, mas por isso que eu te falo, que hoje, o passar fora, mesmo não estando na minha residência, que realmente é um luxo ainda estar na minha residência, vamos dizer, nos finais de semana, mas eu faço da minha vida, tento ainda fazer um prazer intenso, e tentar harmonizar todos os ambientes, seja na atividade do meu dia a dia, e seja com as pessoas. E como você falou, também não é fácil, não. Não, não. Porque agradar todo mundo, é igual aprendi desde garotinha, você não consegue também agradar a todos. Já tentou agradar a todos? Já tentei e não consegui, viu? Porque é a primeira experiência de vida no mundo, vamos dizer, espiritual que eu tive, no mundo religioso, que tentar agradar a todos é uma coisa impossível, difícil. Eu demorei de andar. Mas nem por isso a gente pode se desanimar, não. Porque o que eu falei, falei mal, mas falem de mim. Exatamente. Ô, Narese, é isso aí, alô, você. Falem mal, mas falem de você. Isso é muito importante, né? Isso é uma filosofia. Primeira vez que eu vi isso, a gente tem que fazer o bem, independente de qualquer coisa. E o outro, você está falando de mídia e meio social. O meio social é tão democrático, que não pensa que eu não sou assediado moralmente, às vezes, porque eu sou muito visível, na internet e no meio profissional, inclusive. Então, às vezes, eu faço postagens que atingem 60 mil pessoas no meio profissional. De 60 mil pessoas, tem um cara que fala mal de mim abertamente, copiando os outros. Ah, mas você tem esse obsessor em especial? Não, um não. Às vezes, tem mais de um. Porque é muito, 60 mil a mais que é tirado de uma grande revista, que é de ciclo de mim. Sim, verdade. Então, às vezes, quando eu olho aquilo ali, inicialmente, eu pensava até em ficar nervoso, eu ficava apalado. Mas depois que eu aprendi com um grande amigo meu, inclusive, aqui de Juiz de Fora, o cara que fala mal de você, você tem uma facilidade tão grande de apertar um botãozinho lá de bloquear, denunciar, excluir. O cara nunca mais vai te ver na vida, inclusive no meio digital e no meio social. Isso não tem preço. E uma vez, eu tentei desbloquear um colega que me pediu na Nese, me marca, eu quero que você me marque nessa postagem. Eu fui tentar desbloquear ele, não consegui, passei uma vergonha. Porque eu não achava mais ele. Mas como é que você lida com a crítica da Nese? A crítica é dolorosa, mas é o que eu te falei. A gente tem que ser humano, tem que fechar os olhos, contar até 10, tem que relevar. Eu aprendi muito com uma pessoa muito especial que me ensinou uma coisa muito especial. Qual é o seu dever? É o que cada dia pede. E principalmente, em determinadas situações da vida, se a gente não aprender a relevar, eu já estaria morto. Eu acho que eu estou no plus da vida. Por quê? A gente tem que ter alma e harmonia, relevar as coisas. Foi a melhor coisa que eu aprendi. Porque se realmente eu fosse me tornar um cara só racional, só matemático, só planejamento e só bruto, não teria falecido. Não estaria mais nesse plano que a gente está hoje. Então, eu acho que lidar com as críticas é saber relevar as pessoas e as críticas. Seguir em frente de maneira positiva. Não baixar a cabeça também. Não, porque a gente não pode ser bobo das situações. Em algum momento, a gente tem que ser, não digo explosivo, mas principalmente relevar as críticas e as situações com determinação, sabedoria e razão. Você já falou de não ser um temperamento explosivo, mas dizem que o italiano, ele é explosivo, ele fala alto, ele gosta de uma boa briga. Não é o seu caso? Porque a sua origem, estava vendo ali nos seus quadros, escritório, é uma origem italiana. Eu sou descendente de duas famílias do início da colonização, depois da aposição da escravidão, que foi uma colônia de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil e de imigrantes de uma colônia de italianos que vieram para o Vale do Paraíba e se radicaram em Taubaté. Então, meus avós, meus avós, eles se casaram entre uma colônia libanesa e uma colônia italiana. Então, eu acho que o maior ensinamento que eu trago na minha vida é a minha família, vindo principalmente dos meus avós, dessa colônia libanesa e italiana. E os italianos e os libaneses são pessoas de cultura incrível, italianos são explosivos, barulhentos, de cantaria, a mesma coisa os libaneses, que não são brincadeira, não são diferentes, pessoas de falácia, falar alto, de festa, de posição firme, de bater na mesa. Então, quer dizer, eu sou um privilegiado que ainda tive o prazer de conviver ao longo de praticamente 40 anos da minha vida, 45 anos, com os quatro avós, vivendo e vivenciando eles. Que maravilha! Tem coisas que não têm preço. Então, quer dizer, essa virtude que eu tenho, que eu carrego eles comigo, no meu dia a dia, no meu corpo, quer dizer, é a melhor semente que plantar é o que a gente leva à frente. É isso que eu te falo, que a gente tem que ser positivo. Nada de sofrimento. Eu tenho eles aqui comigo, do meu lado, no dia a dia. Eu gosto, eu sinto a presença deles. Então, isso é a lição para todo mundo. A família. Agora, italiano, ainda para melhorar a situação, eu casei com uma moça italiana, também, mais barulhenta ainda, que é a Carla. Italianíssima também, de uma família aqui, da região de Vitora, da família Savino, né? Andrade Savino, também italiana aqui. Puxa vida! Faz barulho! E o filho puxou essa veia ou não? Não, o filho em função... Parece que é mais tranquilo. O filho em função de ver que nós somos mais sangue italiano e mais agitados, ele já ficou mais comedido. Isso. Ele já não aparece muito, ele já é mais discreto, inclusive, raramente, ele não me deixa postar uma foto com ele no meio social, ele me acha, ele me critica, inclusive, por aparecer demais. Ah, tem essa cobrança. Então, tem essa cobrança e eu respeito a posição dele, mas não deixo nem por isso de dar exemplo e amar ele de paixão, assim como minha esposa, minha família e todos os meus amigos. E, como diria, o Juiz de Fora, para mim, foi uma cidade extremamente acolhedora, da qual eu cheguei aqui com nove anos de idade. O meu pai, ele saiu do Itaubaté, veio trabalhar na antiga rede ferroviária federal de Juiz de Fora, através de uma... Engenheiro também. ferroviária, talvez uma empreiteira que na época chamava Rodominas, e praticamente me criou, me deu meu diploma através disso. Então, é... E hoje eu sinto também que eu vivo a vida que meu pai vivia. O meu modo operante que eu opero é de viver a vida fora daqui, trabalhando na semana que eu vivia, porque ele também vivia fora, no que a gente chama de trecho, trabalhando na ferrovia, e vim, finais de semana, aqui, vivermos e usufruir dessa cidade maravilhosa que é Juiz de Fora. E ele que te, vamos dizer, na época, mandou você ser engenheiro ou não? Ele não mandou, mas eu me espelhei em ver ele trabalhar na dificuldade de ver a dificuldade dele ir ganhar o pão, sair para trabalhar, e o exemplo que ele tinha dos colegas deles, que era uma pessoa também muito amada, muito brincalhão, muito positivo. Podia estar o mundo caindo, a rodovia caindo, a ferrovia caindo, que ele via com a função calma de apaziguar as coisas, a fiscalização gostava muito dele, os concorrentes gostavam muito dele, então era uma pessoa carismática, que vivia num ambiente muito social, e eu de acompanhá-lo desde os nove anos de idade, no trecho, que antigamente ainda era previsível, ele gostava de me levar, eu apesar de achar a vida muito sofrida do pessoal de obra, que realmente não é brincadeira, o obreiro, tanto é que hoje eu também dou aula para os mestres de obra no clube de engenharia de fora, no CREA, da qual eu valorizo, justamente para valorizar e preservar esses trabalhadores aí, a vida é muito difícil, porque sair de casa, trabalhar numa frente de serviço, sempre numa cidade diferente, com uma cultura diferente, em condições diferentes, sol, chuva, com obras que têm risco de segurança, de engenharia, que têm que ter planejamento, não é brincadeira para os trabalhadores, então a gente aprendia a ter esse respeito desde criança, com o pessoal trabalhando para ver o sofrimento que é produzir uma obra de qualidade, com controle na nível de execução. Mas é uma produção que vale a pena, dá para ser feliz? Não, eu achei o seguinte, porque eu, de novo, eu me espelhei em fazer engenharia por causa do meu pai, então, eu entrei, eu achei que não iria gostar, mas à medida que eu fui, conhecendo o Brasil todo, Amazônia, Ceará, Tocantins, Rio Grande do Sul, para todos os estados eu trabalhei e conhecendo culturas diferentes e aprendendo engenharia diferente, fazendo barragem, fazendo pontes, fazendo prédios, fazendo fundação pesada, obras que eu nunca me imaginei fazendo, a paixão em aprender, não só na universidade e também na prática, me tornou um compulsivo de trabalhador da engenharia, ainda caindo numa empresa que tive orgulho e paixão de trabalhar aqui a ProGel, motivado também pela nossa equipe, que são pessoas obreiras e que gostam de fazer a coisa certa, fiquei muito mais apaixonado ainda, da qual me orgulho hoje é seguir em frente, eu me sinto hoje com 18 anos de idade trabalhando, isso é que importa, a ponto de fazer essas loucuras que você sabe que eu faço, a gente encara qualquer coisa, desce em buraco, sobe em talude, encara para defender a engenharia do Brasil. Agora, descontraídamente, falando sobre política e futebol, Maré, você tem posições já formadas na política, política eu demorei muito tempo para amadurecer, porque eu nunca pensei que fosse mexer com política e o que eu penso da política é que ela tem que ser a coisa mais correta possível hoje em dia, porque eu vejo realmente, vivendo tudo que eu vivi pelo Brasil, o potencial de crescimento e a grandeza do nosso país. Então, hoje, a nível de política, eu penso que a gente tem que ser firme e forte para fazer toda essa malha rodoviária, ferroviária, infraestrutura, porto, portuário, aeroporto, fazer acontecer para a gente realmente produzir o agronegócio para ter um país melhor, para deixar realmente, não só para nós, como para nossos filhos, os nossos netos, para a nossa futura geração, fazendo a coisa o mais correta possível. Mas você encararia uma disputa eleitoral? Participaria de um pleito? Léo, hoje em dia, vendo que é a política, eu teria coragem, inclusive, de me lançar na política, porque a política é uma coisa muito séria, que a partir do momento que você entra nela, os caras já começam, inclusive, a denegrir a sua imagem. Você que sempre foi uma pessoa muito querida, você no dia seguinte começa a tomar pedrada, começa a aparecer todos os seus problemas, todas as suas limitações. Então, por isso que eu te falo, política acaba, você tem que ter realmente coragem, e, inclusive, lasco, seja ele o qual for, moral, técnico, financeiro, para aguentar entrar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque eu tenho orgulho, que eu tenho muitos amigos políticos, que eu frequento, e quando eu preciso deles, eu recorro a eles e consigo bons frutos. São pessoas maravilhosas, como também existem os maus políticos, daquais eu espero também chegar próximo, porque a gente fica preocupado, porque eu estou te falando, se eu quero fazer política, é para fazer política para o bem da sociedade, para o Brasil, para o bem da minha região, para o bem do meu município, para o bem do meu estado. Então a gente tem que procurar fazer a coisa com uma política certa, e não podemos ter medo da política. Hoje eu teria coragem, a gente tinha que entrar na política. E a parada. Então participa da nossa enquete. Segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, você ficaria com quem? Se quiser responder. Rapaz, eu acho que hoje eu seria mais, eu seria mais conservador, se a resposta... Já entendi. Mas, André, tem um item aqui, no nosso coteio, sobre o crescimento desordenado das grandes cidades. Juiz de Fora, vamos falar da nossa casa. Juiz de Fora, tem esse crescimento desordenado? Eu acredito que tenha, porque inclusive vivenciei grandes obras aqui no passado, inclusive obras de contenção. E percebi que Juiz de Fora, realmente tem um crescimento muito desordenado a nível das regiões dos bairros. justamente porque Juiz de Fora está se tornando uma cidade tão grande, tão complexa, que a dificuldade de se controlar esse crescimento, tem que ter muitas pessoas, tem que ter um planejamento muito grande, tem que ter um investimento, tem que ter uma vontade política. E nós temos boas pessoas que estão atrás disso acontecer. Só que o trabalho multidisciplinar realmente tem que ser muito grande, porque você veja, é só você que anda, inclusive nas comunidades, a carência que é e os recursos. E hoje em dia, a dificuldade de se conseguir um terreno em Juiz de Fora, o pessoal vai justamente conseguir um terreno. A minha avó, que não era engenheira, era uma pessoa simples, ela me dava um conselho. Meu neto, o dia que você for comprar o seu terreno, não compre do lado de Rio, por que, Léo, que não compre do lado do Rio? Pode dar enchente, Líris. Não compre onde não bate sol, que pode dar infiltração e humildade. E não compre em cima de encosta. Por que não compre em cima de encosta? Porque, geralmente, primeiro que é proibido construir encosta, pode ter algum acidente, geoteca, sua casa pode cair da noite para o dia. Veja o que aconteceu em Pernambuco, veja o que aconteceu em Petrópolis, veja o que aconteceu em Teresópolis, veja o que acontece, geralmente, cintricamente, ao longo de cada dois anos, nos grandes municipalidades aqui de regiões serranas ou nas regiões praianas que, às vezes, tem algum problema. Então, eu acho que a gente de fora sofre, mas ela está atrás de boas soluções, como já foi feito várias vezes, como a atual gestão tenta buscar e tenta ajudar. Eu acredito, sim, que tem solução, que a gente tem que correr atrás, porque, a partir do momento que eu achar que não tem solução, eu estou descartando toda a solução. Eu tenho amigos e tem pessoas que estão correndo atrás disso. É verdade. Agora, um item aqui que me chama a atenção é que você gosta muito do LinkedIn. Ah, o LinkedIn. Você sabe que eu não conheço o LinkedIn, por incrível que pareça. Qual que é a sua... Não, o LinkedIn é uma rede de profissionais, é um Facebook profissional, é um Instagram profissional, onde os profissionais de engenharia, os profissionais liberais, eles têm uma vasta comunicação, inclusive, com a finalidade de pedir ajuda para se empregar. Então, a finalidade principal é eles lançarem o currículo dentro do mercado para pessoas como nós, que somos, às vezes, empresários, poder ter discernimento, captar os currículos. E, até mesmo, está sendo aproveitado para a gente ver o trabalho de obras de outros colegas, outras pessoas, a título de networking, o conhecimento de novas técnicas, novas obras. Então, tem sido uma ferramenta que, particularmente, está sendo muito divulgada e muito bem aceita na comunidade de técnicas de engenharia. Tem me chamado a atenção. E as pessoas têm me procurado muito através desse instrumento. Então, é muito interessante. É, realmente, você conhece essa rede social, meu querido, WL? AF, traz o presente ali da Sonhos e Mimos aqui, personalizado, aqui, a caneca. O piso que o cidadão está também é para levantar, está difícil, hein? Olha só, essa personalidade, personalizado com essa personalidade de JF, inclusive, já participou dos nossos prêmios, prêmio personalidade, dos nossos prêmios que a gente reconhece o talento e a gente sabe que tem muita gente que gostaria de participar e fala, poxa, por que o Narese ganhou e eu não ganhei? Ele fica chateado. Mas o maior prêmio desse evento que a gente faz anualmente é a lembrança, né? Por que a pessoa foi chamada? Porque ela foi lembrada. Algum motivo teve. Mas aqui é visto e não é lembrado. É, aqui não é visto e não é lembrado. E você é uma pessoa muito participativa, né? Eu gosto, né? Primeiro, você tem que mostrar a estação. Eu gosto. Personalizado para você, Narese. Obrigado, Léo. Dias de namorado está chegando e qualquer dado especial, Sonhos e Mimos. Procure no Instagram. Personalizados Sonhos e Mimos. Mas você gosta de interagir com as pessoas, de participar de eventos? Eu adoro. Eu adoro. Não só aqui de fora, como em todo São Paulo. Você viaja viajar, 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 tecnologia, encontrar pessoas, participar de eventos, de congresso, poder estar circulando, é uma coisa importante para a gente estar trocando ideias, tecnologias, recursos, e para se divertir, porque viver mais parte da vida e ser feliz muito mais e trabalhar também. Por isso que eu te falo, meu lembro, se eu puder trabalhar ainda com felicidade, agregar pessoas e valores para a minha vida, por que não fazer isso? Isso é muito importante, né, Narese? O que é isso? Isso não tem sentido na vida. Qual é o nosso tempo aí, meu querido WR? Está certo? Ok. Meu querido professor Narese Júnior, para encerrar, uma pergunta de o grande prazer da sua vida é atuar como engenheiro, é passar o ensinamento como professor, qual é a sua grande alegria profissional depois de tanto tempo atuando nesse setor? Hoje, realmente, é continuar a trabalhar de maneira digna e responsável, manter a minha família e poder estar tendo a honra de passar um pouquinho desse conhecimento à frente e poder estar mantendo os nossos clientes, né, com um alto nível de serviço que a gente tem dado através da Progena de Engenharia. Quer dizer, é uma satisfação a gente poder estar dando um patrão de qualidade, principalmente também voltado à parte do Engenharia de Segurança do Trabalho e respeito ao meio ambiente, fazendo todas as padronizações que o mercado tem se demandado exigente. Então, o experimento tem sido uma felicidade muito grande poder estar participando das atividades do dia a dia e nas empresas, aí, empresas e os nossos clientes, dos quais, inclusive, eu tenho grande admiração e tenho aprendido muito com eles. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Faz umas fotos aqui que também... Definitivamente não, Léo. Eu te falo com você, como eu tenho um dia a dia, eu me sinto à vontade e não vai faltar oportunidade de futura de a gente estar se encontrando, não é nem a primeira nem a última vez, espero que eu... Se Deus quiser, se Deus quiser. Hoje nós vamos fazer uma raia das concert, ainda pela nossa design TV, vamos estar cumprindo uma raia das concert e logo mais ainda o Miss Beleza Gay, que é uma versão regional do Miss Brasil Gay, que vão oferecer aí espaço para que candidatas possam participar do oficial Miss Brasil Gay. Então, quer dizer, você que gosta de interagir pode pelo menos ir lá no Arraial ou ir no Real Grandinho. Com certeza estarei no Arraial, como é que ela... No Arraial das concertos. Você que gosta de participar. Então, está tudo certo. Professor Narese Júnior, guarde bem esse nome para quem não conhece. Agora, meu querido WR Digital Marketing faz a foto aqui para a próxima edição da revista Personalidades que está chegando a número 22, hein? Narese participou na número 7, você pode ver os primeiros exemplares. Pois é. As primeiras edições, número 7, olha aqui contando um pouco. Muito bacana, muito bacana. Olha só, contando um pouco da sua vida com a família, olha só. E mandando um abraço para a nossa amiga Ivete, que a Ivete acabou nos aproximando, né? Com a nossa amizade. E você, para mim, era virtual, para mim, você existia na internet e é uma pessoa que se tornou do virtual para a vida, né? conhecendo a sua família, né? Eu vi que é bacana, né? Eu vi no tempo que é televisão. E hoje, você participa dos meus aniversários, né? Na nossa vida, inclusive, né? Bacana. Fora no aniversário, quero você no nosso aniversário solidário, hein? Com certeza, com certeza. Agora em julho, no mês de julho. Conta comigo, só não deixa eu esquecer. Não, a gente está sendo convidado. sábado e domingo aqui. A gente está sendo convidado. É que eu não quero ir, não. É sábado e domingo, tem que marcar a sábado e domingo. Mas vai ser no final de semana. Perfeito. Tá bom? E assim se encerra mais um Talk Show Personalidades na TV. O Talk Show de Juiz de Fora para o mundo. Eu te peço, curta, comente, compartilhe.